Música Diretamente aqui da festa de Itaperuna, hoje eu estou aqui nos camarins da dupla Fernando e Sorocaba. Primeiramente, queria agradecê-los por receber a gente aqui, com tanto carinho aqui no camarim, e queria que vocês falassem um pouquinho sobre o novo trabalho, o novo álbum que saiu agora. É um novo álbum nosso, um álbum de modão, que a gente lançou agora recentemente, e esse álbum são músicas que a gente sempre curtiu durante a carreira, que a gente sempre cantou em rodas, cantamos no show, são regravações, e a gente não tinha nenhum disco ainda de regravação, a gente resolveu fazer esse álbum. E queria dizer também o tanto que a gente está feliz de estar mais uma vez aqui em Itaperuna, comemorando aqui o aniversário de 133 anos, obrigado de coração, porque está cheio isso aí, e eu já vi que está lotado até a tampa. Eu acho que é recorde de público. Recorde de público, eeeh, obrigado, gente. Bom, Fernando, e Sorocaba, queria que você falasse a respeito do projeto Churrasco. Tá bom, claro. A gente sempre curtiu muito churrasco nas nossas casas, e a gente resolveu amplificar isso num projeto, né, que a gente tem rodado o Brasil afora, que a gente convida uma galera do Churrasco, os assadores, para cuidar da frente gourmet, e a gente cuida da frente musical, e tem dado certo. A gente lançou um álbum lá atrás, chamado Isso é Churrasco também, que a gente conecta essas duas experiências. A experiência de se comer bem, bem brasileiro, porque o churrasco é um ritual brasileiro, você sabe disso, com a boa música sertaneja, então tá indo super bem esse projeto. Esperamos em breve vir pra Itaperuna, viu? Já tem um, já tem gente, já tem um burburinho que a gente vai chegar por aqui em breve. Coisa boa. Bom, queria agradecer, se você deixasse um alô, um abraço, todos os fãs que estão aí fora, alvoroçados aí pra vocês. Obrigado pelo carinho, é muito bom voltar, ver o entretenimento borbulhando, fervilhando aqui na cidade, tá sendo mágico, fazer parte disso tudo tá incrível. Acredite nos seus sonhos, a gente se vê por aí em breve.